Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos. Já estamos aqui ao vivo para mais um Culto Cristão no Lar. Hoje, segunda-feira, dia 20 de maio de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de perguntar a vocês se a transmissão está ocorrendo normalmente, se vocês conseguem me ouvir, me ver, se o sinal está chegando adequadamente para vocês. A gente sempre tem essa preocupação no início de saber se estamos sendo bem escutados, bem ouvidos. Sejam todos muito bem-vindos. Me parece que está tudo certinho. O sinal está chegando bem aí para vocês. Deixa eu ver aqui. A paisagem de hoje também. Nós pedimos a vocês, a opinião de vocês sobre essa paisagem. Hoje temos uma ilha. A casa numa ilha. Vamos lá, o som está perfeito. Vamos ver aqui. Parece que uma pessoa falou que o som ainda estava um pouco baixo. Deixa eu ver se é possível melhorar um pouco, mas me parece aqui que já estamos no máximo. Vamos tentar aumentar aqui um pouco o som. Aumentamos aí ao máximo o som. Deixa eu ver aqui. Aumentando aqui. Vê se me retornem aí, se ficou, se melhorou aí ainda um pouco o som. O som está ótimo. Paisagem maravilhosa. Vocês estão vendo aí uma noite de lua cheia, barcos de pesca, uma casa numa ilha, com jardins em volta, pedras. Sempre a gente mentalizando um lar feliz, um lar entregue nas mãos de Jesus Cristo, um lar religioso, espiritual. Um lugar onde nós gostaríamos de passar um tempo, passar umas férias, um fim de semana. Quem sabe morar nesse lugar, uma ilha muito bonita. Hoje temos algumas novidades e por isso já vamos iniciar o nosso momento, o nosso culto no lar. Trazendo aí as novidades iniciais desta segunda-feira, deixa eu colocar aqui, desta segunda-feira, dia 20 de maio de 2021. Vamos elevar o nosso pensamento, vamos receber Jesus Cristo na nossa casa, na nossa vida. Vamos colocar no nosso coração bondade, generosidade, amor. Tirar qualquer sensação, qualquer sentimento menos nobre, qualquer mágoa, qualquer recor, qualquer raiva. Tirar do nosso peito. Nós precisamos evoluir. A jornada da vida é cheia mesmo de atropeiros, de obstáculos, de dificuldades. Muitas vezes de crise com outras pessoas, mas que nós temos que ter a tranquilidade, a serenidade para lidar com sabedoria, com inteligência, com calma, com serenidade. E seguir a nossa vida, aprender lições. Aprender lições para que nós possamos, a cada experiência, poder evoluir um pouquinho mais. Que bom que vocês estão gostando da paisagem. Bom, a primeira novidade de hoje é o seguinte, nós vamos iniciar hoje uma jornada. Deixa eu colocar aqui no início, peraí, só um minutinho aqui. Nós vamos iniciar hoje uma jornada de auto aperfeiçoamento. O curso Viva Sabiamente, o seu dia que nós fizemos esse curso, em 2023, no ano passado, há aproximadamente um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, fizemos esse curso, e agora estamos fazendo novamente o curso, só que o curso foi muito ampliado. O curso agora está trazendo exercícios práticos para a transformação pessoal. Foi incluído no curso. Então, tenho certeza que vocês vão gostar demais desse curso. O curso é uma jornada de auto aperfeiçoamento, uma jornada de transformação pessoal, uma jornada de mudanças pessoais, onde nós vamos implantar ferramentas e trabalhar com vocês para fazer as nossas mudanças pessoais. Então, vocês estão convidados. O objetivo do curso é muito claro. O que nós desejamos com esse curso? O auto aperfeiçoamento, a busca da nossa felicidade. Nós viemos desse mundo para a jornada terrena, viemos evoluir, viemos nos aperfeiçoar, mas viemos também ser felizes. Viemos no ângulo familiar necessário para o nosso crescimento, mas nós temos o direito de ser felizes. Então, nós vamos buscar. Nós temos o direito de buscar a nossa felicidade. Nós temos o direito de buscar fortalecer as nossas emoções, e é através das nossas emoções que nós interagimos melhor, nos transformamos em pessoas melhor, nós conseguimos perceber as boas coisas da vida, o lado bom da vida. Então, nós vamos trabalhar o fortalecimento, o equilíbrio, a harmonização das nossas emoções. Nós vamos fortalecer a nossa alma com a nossa ligação com Deus, nosso Pai. Trazer aí o fortalecimento da nossa alma. O aprendizado do autocuidado. Trabalhar o nosso autocuidado. As pessoas, muitos de nós, muitas pessoas, são enfermas, são doentes. Muitas pessoas não conseguem evoluir porque não aprenderam bozas, não aprenderam a se cuidar. Muitas vezes, o foco é o trabalho, o foco é os filhos, o foco é a família, o foco é o marido ou a esposa, e esquecem de si mesmo. Nós vamos trabalhar isso aí. Aprender o autocuidado, aprender a cuidar-se. Esse curso aborda essa fase. O resumo desse curso é o quê? Transformar cada dia em um dia especial. Vocês lembram que, às vezes, no nosso passado lá atrás, tem dias, aconteceram coisas em determinados dias, que 20 anos se passaram, mas até hoje a gente lembra com saudade, com carinho, aqueles dias especiais, aqueles belos dias. O que vocês acham de transformar cada dia em um dia especial. Viver sabiamente o seu dia é se devotar à sua energia, à nossa energia, à nossa atenção, ao nosso amor, à nossa emoção, à nossa alma. dedicar 90% da nossa motivação, da nossa alma, das nossas emoções e da nossa energia para o dia de hoje. Aprender a deixar o passado para trás, trazer do passado apenas as lições, e esperar que o futuro venha com calma, com serenidade, com tranquilidade, sem preocupação e ansiedade. Então, transformar os dias em cada dia em um dia especial. Nós estamos convidando a vocês a se inscreverem gratuitamente em cinco lives. Estou colocando aqui o link. Nós vamos fazer cinco lives começando na próxima quinta-feira, às oito horas da noite. Vão ser cinco lives onde nós vamos passar a parte teórica do curso. Toda a parte teórica que vocês estão convidados. Está aí o link para você já se inscrever nesse formulário, para colocar o seu nome e o seu WhatsApp. Inscreva-se. E também vamos colocar aqui, deixa eu colocar aqui, peraí, o nosso grupo. Nós criamos um grupo de WhatsApp, criamos um grupo de WhatsApp para vocês já entrarem no grupo. Diariamente estaremos trazendo mensagens e conteúdo sobre o nosso curso Viva Sabiamente o Seu Dia. Colocamos aí. Eu peço a vocês para não passarem esse link do WhatsApp para outras pessoas. Esse grupo de WhatsApp é para esse grupo que faz o contundular toda semana. Então, que não passem para pessoas desconhecidas. Se você quiser convidar uma pessoa amiga, a esposa, o marido, uma filha, tudo bem, pode passar. Mas não passem para pessoas desconhecidas, por favor, porque senão vão entrar pessoas que às vezes não têm os mesmos objetivos que a evolução e o crescimento pessoal. Então, nós estamos colocando esse link do grupo do WhatsApp. Bom, vamos seguir com o nosso culto agora, trazendo a informação aqui do nosso site. Pedimos a todos que se inscrevam no nosso canal para fazer parte da nossa comunidade. Deixe o seu like e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Pedimos também que você... Passamos também aqui para vocês o... Deixa eu ver aqui, ó, colocar... Passamos para vocês o nosso... O endereço do nosso portal, do nosso site. www.equipebezerrademenezes.com.br www.equipebezerrademenezes.com.br É o nosso portal. No nosso portal você pode fazer o seu pedido de tratamento espiritual, o seu pedido de cirurgia espiritual. Nós temos culto do lar, temos passes, temos orações. Então, esse é o endereço do nosso site. E temos aqui também o nosso WhatsApp, 319-986-6504. Repetindo, 319-986-6504. Caso você deseje participar de um de nossos grupos de terapia espiritual, mande mensagem para o nosso WhatsApp. Muito bem, vamos seguir com o nosso culto no lar agora, passando a orientação para o culto de hoje. Pedimos a todos que tenham uma Bíblia, um livro sagrado, e a água para ser fluidificada. Já estamos aqui com a nossa água, copo de água, garrafinha de água, e estamos aqui também... Nós estamos aqui também com a nossa Bíblia, o livro, orações de cura. O Dr. Bezerra de Menezes sempre pede para termos um livro sagrado de acordo com a nossa fé religiosa. Bom, agora já podemos dar início às orações do culto. Convidamos todos para fazermos juntos a prece de Cáritas, para podermos elevar os nossos pensamentos. Vamos lá. Prece de Cáritas. Prece de Cáritas. Convidamos as irmãs e irmãs desse momento a acompanhar conosco esta oração, que é um diálogo com Deus, nosso Pai. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajou a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia e ao órfão o Pai. Pai, Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento. e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó poder, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força e ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, a humildade, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade, Senhor, que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir um dia a vossa divina imagem. Assim seja. Prece de Cáritas. Maravilhosa prece que nos ajuda no processo, nos ajuda no processo de elevar os nossos pensamentos. Muito bem, queridas irmãs e irmãs, vamos seguir com o nosso culto cristão no lar. Depois dessa prece maravilhosa, pedimos mais uma vez que abram as portas da sua casa, da sua vida, abra o seu coração para Jesus Cristo, eleve o seu pensamento, entre em sintonia divina. O culto no lar é o momento de trazer para dentro da nossa casa, da nossa vida, as energias positivas, a presença de Deus, de Jesus Cristo, dos anjos, do nosso anjo da guarda, trazer toda a boa espiritualidade, a espiritualidade do bem, os bons espíritos, para nos auxiliar, nos fortalecer, nos curar. Vamos seguir agora com o culto no lar e trazemos agora a reflexão espiritual de hoje. Como dissemos, hoje começa a jornada do curso Viva Sabiamente o Seu Dia. Esse curso é uma jornada de auto-aperfeiçoamento. E nessa jornada de auto-aperfeiçoamento, nós queremos ter a certeza de que vamos percorrer cada degrau que vai nos permitir nos fortalecer. hoje o tema dessa jornada é o fortalecimento das nossas emoções, é o tema de hoje que nós queremos trazer para vocês. Dentro do nosso curso, um dos pilares do curso é nós alcançarmos o nosso equilíbrio emocional, nos harmonizarmos com as pessoas, com a natureza, nos harmonizarmos com Deus, nosso Pai, nos harmonizarmos dentro da nossa família. Uma das questões da nossa vida que mais prejudica a nossa vida é o desequilíbrio emocional. Quando estamos desequilibrados emocionalmente, a gente não funciona bem no trabalho, não funciona bem no casamento, não funciona bem na relação com os filhos, não funciona bem socialmente falando, não funciona bem na nossa própria saúde. O desequilíbrio emocional traz o que nós chamamos de doenças psicossomáticas. Nós vimos isso na semana passada. O que são doenças psicossomáticas? São doenças que têm origem nos nossos desequilíbrios emocionais. Excesso de raiva, excesso de angústia, excesso de tristeza, ansiedade, demasia, preocupações, a mágoa que vai enraizando no nosso coração, que é um veneno que se transforma em enfermidade. e aí, como trabalhar as nossas emoções? Nós queremos trazer vocês para essa reflexão hoje. Esse é um dos pontos mais importantes do nosso curso Viva Sabiamente o Seu Dia. É nós começarmos o dia já em harmonia. começarmos o dia sorrindo para a vida. Começarmos o dia conversando com Deus através das nossas orações, de uma boa meditação. Começarmos o dia abrindo a janela da nossa casa e dando um bom dia para o universo, um bom dia para a natureza. Começar um bom dia abraçando e dando um sorriso para a pessoa que convive com você. Nada como um sorriso para abrir as portas. Nada como um sorriso para que possamos desarmar, muitas vezes, o coração da pessoa que está vivendo uma angústia, uma tristeza, uma ansiedade. Ela vê um sorriso, ela desarma, desarma aquele peso. viver em harmonia é a chave para nos fortalecer emocionalmente. Nós precisamos diariamente ao acordar pensar em viver um dia em equilíbrio. Não nos deixar sair da nossa curva de equilíbrio. O que seria sair da curva de equilíbrio? Eu gostaria, inclusive, de ouvir vocês e saber a opinião de vocês e compartilhar com vocês a própria experiência de vocês. O que é sair da curva de equilíbrio? Todos nós, o ser humano em geral, ele vive aquela curva de altos e baixos. Vocês já perceberam? Às vezes, a gente está passando por um período que vem ali uma melacolia, às vezes, você recebeu uma notícia e se frustrou com essa notícia e cai um pouquinho a tua energia, mas, daí a pouco, acontece alguma coisa, você já dá um sorriso, uma gargalhada e já sobe um pouco. Então, faz parte da condição humana viver ter essa curva emocional de você ter uma linha estacionária, imaginária, todos temos essa linha imaginária e, como somos humanos, não somos máquinas, não somos insensíveis, somos seres emocionais, a gente não é, não tem uma linha reta. não existe uma pessoa nesse mundo que seja uma linha reta. Todos nós vivemos aquela curva de altos e baixos. Isso é normal. Às vezes, eu acordo bem humorado, aí tomo um banho, escovo meus dentes, tomo uma xícara de café, e aí o dia começa bem. Olho pela janela, vejo um passarinho voando, está tudo bem, comecei o dia bem. Aí, daí, há pouco, acontece alguma coisa, uma crisezinha com a esposa ou com o marido. Vai sair de casa, o vizinho te olha meio de lado, ou o carro que você ia pegar está com o pneu furado, alguma coisa acontece. Aí, a gente já diminui a vibração. a gente já estava acima da linha, aí já deu uma caída. Alguém buzinou para você no trânsito, ou você saiu para pegar um ônibus e o ônibus atrasou, deu uma freada, alguma coisa aconteceu, você já caiu um pouquinho ali da linha. Mas, aí, daí a pouco, você se recupera. Aí você diz, não, eu tenho que me recuperar, eu tenho umas coisas boas para fazer, alguém te liga, te dá uma notícia boa, ou você fala com uma pessoa, um filho, e já melhora o teu humor. Aí você já sobe um pouquinho. E aí, ao longo do dia, vai acontecendo essas coisas. Ouve uma música, você melhora o teu astral, aí acontece alguma coisa e você já diminui. Então, é essa linha emocional que a gente passa o dia vivendo. Isso é o normal. ocorre que muitas pessoas não têm um controle, um equilíbrio dessa linha que vai subindo e descendo. Então, a pessoa vai lá em cima, dá um pico lá em cima e depois cai lá embaixo uma vez. Desaba, como se fosse um precipício. Ou seja, a pessoa vai dar euforia à tristeza profunda. Isso é que adoece a gente. Por que nós adoecemos? Porque a gente se permite entrar no estado de alta euforia e, às vezes, esse estado de alta euforia vem através de uma medicação, de um remédio, ou, às vezes, da bebida, ou, às vezes, do cigarro, de uma droga. Aí você vai para o estado de euforia. Mas, quando passa o efeito, aí você cai muito abaixo da linha média e entra num estado de grande tristeza, melancolia, depressão ou raiva profunda. E aí você fica com aqueles picos. Sobe e desce. Sobe e desce. Então, eu pergunto para vocês, isso é saudável? Não é saudável. Então, nós precisamos assumir o controle das nossas emoções. Nem nos deixar entrar em estados de euforia, porque, muitas vezes, o estado de euforia é irreal. Ninguém consegue viver tipo assim, baixa um pouco a bola, menos. não se deixa iludir demais. Então, controla um pouco a sua euforia, a sua alegria. Não deixa a coisa sair do controle, porque depois vem a depressão. Então, esses picos de muita euforia e muita tristeza vai desequilibrar o nosso sistema emocional. É muito mais saudável, é uma coisa muito mais harmonioso para a pessoa ser uma pessoa mais equilibrada. Eu me permito ter estados de alegria, de bem-estar, de felicidade, de sorrir, de brincar. e quando acontecer de uma notícia não tão boa, de alguém me chatear, eu vou cair ali, a minha energia cai naturalmente, mas aí é hora de eu fazer uma oração, de ouvir uma música, de fazer uma meditação, de não deixar cair demais. E aí eu vou me mantendo muito próximo da linha do equilíbrio. Isso é que a maioria de nós deve procurar fazer. nós vamos fazer durante o curso vários exercícios de transformação pessoal que chama-se remodelagem, que é uma espécie de auto-hipnose, uma espécie de meditação induzida e guiada para fazer transformações interiores, em que nós vamos nos proteger contra estados de grande em que nós Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto